E aí galera, beleza? Alexandre Mo aqui chegando na área com o novo Unbox, agora Resident Evil Operation Recon City Chegou pra mim essa semana lá da Offer House Chegou aqui ó, parte da frente, Resident Evil Operation Recon City Porte traseira aqui ó, não sei se dá pra conferir certinho que minha câmera não é muito boa Desculpa aí, tô gravando com a câmera do Play 3 Né, vocês que acompanham o meu canal já sabem Então deixa eu comentar um pouquinho aqui que tem na capa É um player, online né, Network Players 2x8, jogadores Espaço no HD, requerido, 7.2 Mega 720p né, o suporte de imagem, não é 1080p né, infelizmente DualShock 3 e o headset né, pra jogar online Multiplayer, lobbies online, voice chat, tudo aquilo né, que tem no jogo online Tem suporte a troféus também E é isso, vamos fazer um Unbox aqui rapidinho Resident Evil Operation Recon City Vamos lá, vamos abrir ele Deixa eu ajeitar aqui, a mídia Resident Evil Operation Recon City Direto lá da Offer House, chegou rapidinho, acho que demorou umas 3 semanas Foi bem rápido isso aqui, a partir da frente não tem arte interna né, não é um jogo exclusivo Então dificilmente tem uma arte interna né Isso aqui, deixa eu tirar o disco aqui Resident Evil Zerado Novinho Resident Evil Operation Recon City Vou jogar logo mais, online né, principal Cheirinho de novo aqui ó O cheirinho de novo é maravilhoso Falei, vocês que pegam um joguinho novo, vocês sempre fazem isso, não fazem? Não é só eu que faço Então fala aí que vocês fazem, senão eu vou sentir estranho, cara Tá aqui ó, o manual Resident Evil Ah, colorido Pô, legal Isso realmente tá vindo Manuais coloridos né, nos meus jogos recentes Isso aqui, deixa eu ver se fala alguma coisa importante e tal Manualzinho básico E tal, fala do jogo em si, lógico né O que mais aqui Aqui tem até umas artes aqui, uns ataques e tal Isso mesmo É, melee attack, tackle, brutal kill Illusão de shield Aqui bem legal, manual Show de bola Resident Evil Operation Recon City Manual, parte traseira, sem nada E é isso aí galera Um boxezinho aqui rapidinho pra vocês Resident Evil Operation Recon City A direta da Offer House Vou deixar o link aqui pra vocês Se quiserem comprar o jogo lá na Offer House E tal, dá uma olhada Recomendo bem Todos os jogos que pegam lá Chega certinho Tem rastreio Tem como você ficar por dentro aí Se o jogo já foi conferido e tal Lá no site dos Correios E é isso aí Vou deixar o link Se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Dá um favorito aí pra ajudar na divulgação Se inscreve em cima no meu canal Você vai me ajudar aí na divulgação também dos meus vídeos e tal O pessoal me conhecer E é isso Qualquer dúvida Pode perguntar aqui nos comentários Qualquer dúvida E é isso aí galera Comentem aí Perguntem Que eu respondo todo mundo Beleza? Valeu Fui Tchau galera Falou